Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof, eu estou muito empolgado para o vídeo de hoje, sim o nosso canal completa 6 anos ativos, sim 6 anos de muita batalha e muito conteúdo relevante para você, coincidentemente esses 6 anos vem acompanhado do meu mês de aniversário, sim outubro, eu vou deixar aqui o whatsapp para todos os seguidores mandarem um vídeo de felicitação e eu vou selecionar o melhor vídeo, vai fazer parte do canal e também terá um bônus, sim o whatsapp vai estar aqui abaixo, eu conto com vocês, conto com as felicitações, vá lá, bombardeia esse whatsapp porque é parte da família e hoje terás mais uma forma de ganho na internet em Angola, sim, não se esqueça de visitar o site miltonbalof.com, tu sabes que a partir desse site tu consegues ganhar dinheiro, sim olha aqui, crie conta, ganhe dinheiro, clicou, simples assim, veja aqui ó, crie conta em curte URL, ganhe dinheiro, eu tenho vídeos aqui no canal falando da plataforma Milton Balof que paga em quanzas ou dólar, veja aqui a taxa do editor, vamos ver juntos, vamos aqui, olha aqui, tem tudo aqui nesse site e tem mais, para você que está dando os primeiros passos de ganho na internet, no site miltonbalof.com, aqui na área blog, tem muito conteúdo que vão te auxiliar a começar, né, nesse ramo de ganhos na internet em Angola, mas vamos para o site de hoje, lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo escrito link, aguardo por 15 segundos, tu queres ganhar dinheiro, paciência, é aprendizado e isso é bom, vamos aguardar 15 segundos apenas, não liguem a minha voz, eu estou eufórico, estou com irritação na garganta, mas não podia, aqui ó, clicou, este é o site, eu não vou deixar de vos dar atualizações, sim, este é o site que eu trago hoje, lembrando que quem usa o Google Chrome com botão direito em traduzir, pode traduzir para a sua língua, olha aqui, faça dinheiro este em casa facilmente, isso mesmo, ganhe por completar pesquisas, ofertas online, resgate, cripto, gift card, paypal e mais, veja aqui, veja aqui, pagamentos instantâneos, sim, olha, olha aqui, e como eu vos habituei, vamos fazer juntinhos, olha aqui, inscrever-se, simples assim, nome, e-mail, senha, senha, não, aqui é o nome de usuário, meu tombalof, tudo junto, sim, a maioria das plataformas é assim, nome de usuário, tudo junto, e na meu tombalof também, concorda com os termos e cria a conta, olha, foi enviado um link de verificação no meu e-mail, sim, e tudo que eu preciso fazer é abrir o meu e-mail, vamos lá, abrindo o e-mail, passo a passo com vocês, abrindo o e-mail, nós precisamos encontrar o link de verificação que eles mandaram, está aqui, confirmar o e-mail, e-mail confirmado, e é tudo o que você precisa fazer, agora vamos entrar na plataforma, o e-mail e a senha que nos cadastramos, estou dentro da plataforma, isso mesmo, estou dentro da plataforma, veja aqui, vamos traduzir novamente, olha aqui, e olha o bom desse site, estou fazendo o check-in, olha aqui o meu saldo disponível, zero, eu vou fazer um check-in, confirmando que eu entrei na plataforma hoje, e ganho um bônus, bônus diário, olha aqui, eu ganhei 10 pontos por bônus diários, só por fazer check-in, já viu isso, vamos embora, ganhar, olha aqui, tem inúmeras formas de ganhar com esse site, veja aqui, olha, essas ofertas em destaque, tu podes ganhar, olha, esse tem 30% bônus alto, vamos lá, veja aqui, ganhar por vídeos, aplicativos, pesquisas, one click, olha aqui, veja aqui, seguir nas redes sociais, partilhar nas redes sociais, tudo em um clique, tu ganhas, eu não vou fazer as tarefas, porque o vídeo vai ficar muito longo, tem essa aqui e outra, eu já trouxe isso semelhante no outro canal, baixar aplicativos, jogar e ganhar com isso, então, este é o site que eu trago, e vamos lá ver, vocês gostam de ver a forma de saque, saque aqui em cima, olha, este site te paga até infrações de bitcoin, litecoin, paypal, netflix, por aí, a forma de você retirar o seu dinheiro, veja, podes tirar a partir de 10 dólares, 15, 20, pelo paypal, digitar o seu paypal e retirar, sim, esta é a forma de saque, deixe de saque, então, está aqui mais uma possibilidade de você fazer dinheiro na internet em Angola, não se esqueça dos 6 anos do canal, manda o seu vídeo para o nosso WhatsApp a felicitar, e você concorre a ganhar um bônus, sim, o seu vídeo vai fazer parte do canal, o WhatsApp vai estar aqui abaixo, manda o melhor vídeo de poderes, felicita o canal, felicita a mim também, é o meu mês, e eu conto com vocês, nós fizemos essa grande família juntos, e eu conto com você, falou para vocês, Milton Balofo.